Há coisas que a vida ensina Há mágoas que o tempo não levou Mas nunca estive sozinho Pois o meu sonho nunca me deixou Já sofri por ter perdido batalhas Mas nunca desisti de ser cantor A música como bagagem Me leva a ser um sonhador Hoje já não vivo sem razão Vou alimentando essa paixão Que deu sentido ao meu viver Menino sonhador Se hoje sou quem sou E se cheguei onde estou É porque tenho fé de vencer Menino sonhador Quero ver o mundo à minha maneira Viver da música em ser cantor A guitarra como companhia Fazer feliz um coração sonhador Já sofri por ter perdido batalhas Mas nunca desisti de ser cantor A música como bagagem Me leva a ser um sonhador Hoje já não vivo sem razão Vou alimentando essa paixão Que deu sentido ao meu viver Menino sonhador Se hoje sou quem sou Se hoje sou quem sou E se cheguei onde estou É porque tenho fé de vencer Menino sonhador Hoje já não vivo sem razão Vou alimentando essa paixão Vou alimentando essa paixão Vou alimentando essa paixão Que deu sentido ao meu viver Menino sonhador Menino sonhador Se hoje sou quem sou E se cheguei onde estou É porque tenho fé de vencer Menino sonhador 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 Menino sonhador